O carro ali é um carro. Mas eu tenho lá na... Habitação. A habitação é... A habitação é de 13 horas. Sobe em mate antes. A do... A gente chegou assim. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Vamos lá, que é, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Nós estamos aqui numa associação... Estamos aqui na associação Instituto Caminho. Em que a associação patrocina esporte para as crianças. E está aqui o Paulinho, que é o presidente, com as mamães, papais. Trouxeram seus filhos aqui para praticar esporte. Esporte é saúde, é educação, é lazer. E nós temos que apoiar. Suas vidas, dedicando o seu esporte, não para ganhar dinheiro, mas para resgatar e transformar a vida. Então, eu gostaria muito que vocês aplaudissem. Aplausos. Obrigado. Então, o estudo, porque o estudo é onde a gente, hoje quando cresce, vai ser subprefeito, vai ser vereador, se a gente não tiver estudo, a gente não é desmerecer não, mas a gente só vai pegar trabalho do pesado, que é ajudar a construção, ser pedreiro, ser ajudante do pedreiro, fazer maço, pegar do pesado. Em vez de você vai trabalhar com o braço, para poder fazer força e fazer as coisas, é uma profissão também, mas é a profissão que a gente usa mais na cabeça, pensar e fazer, como subprefeito que não faz nada, só fica sentado. É brincadeira, que trabalha muito, tem feito. Então é isso, a gente vem aqui para poder desejar a boa sorte e dizer que nós estamos juntos aqui com o Paulinho, com os professores, com os nossos mestres, para a gente poder, realmente, ver vocês aí, todo mundo aí, de caixa preta aqui, representando nossa religião aí, fora do Brasil. Poxa, mas isso é difícil, não é difícil não, só é a gente querer, mas eu não quero repetir, se não estudar, não adianta, e aí vocês não chegam em lugar nenhum. Tá bom? Tá bom? Salve de palco para os nossos jantos. Parabéns a vocês, parabéns a todos. Então vamos aproveitar esse dia e fazer uma confraternização aqui, tá bem? Uma presença de todos aí. Os! Os! Enaugurado aqui esse evento, junto com o vereador Gilson Barreto, e agradecemos também ao prefeito Ricardo Nunes por essa obra. Mais uma parte de situação aí, de ajudar as pessoas, sem custo, fazendo o que é necessário. O que é necessário? União, dispostos, em nome de todos. Harmonia e sintonia dos povos. Parabéns. Nunes. Obrigado.